Eu não tive infância Nem conheci meus pais Eu não tive carinho Eu não tenho pais Eu sou um filho perdido Não nego isto pra ninguém Eu já tive um grande amor Eu perdi também Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida Até chegar a morte Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida Até chegar a morte Eu não tive infância Nem conheci meus pais Eu não tive carinho Eu não tenho pais Eu sou um filho perdido Não nego isto pra ninguém Eu já tive um grande amor Eu perdi também Eu perdi também Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida Vou vivendo a vida Até chegar a morte Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Eu não tenho sorte Vou vivendo a vida Até chegar a morte Até chegar a morte Até chegar a morte Até chegar a morte Até chegar a morte